É uma vez Jesus Jesus é bom Jesus é um Muitos amigos Um, dois, três É melhor que estava Por amor de pessoas Senhor, ensinou Queríamos te amar os amigos Mãe A uva A face E o pão E o suco Ele foi um reza E chama os amigos E ele rezou E ele continua a rezar É o homem pavo Bateu no Jesus Ele bateu no Jesus E vai o seu tatai Pá 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 Peguei ele a coisa A uva Chorei Fomos Jesus morreu Ficou quietinho Colocando na caverna Cadê o Jesus? Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Ó, está vazio, ó Foi aquele receptão O papai do céu O papai do céu Que estava aqui Que está vivo Ele está vivo Legenda Adriana Zanotto